Música Oi gente, tudo bem? Vocês sabem que o Halloween está chegando e essa é uma das minhas datas favoritas do ano porque dá pra fazer muita coisa legal e diferente E hoje, pra gente entrar nesse clima eu vim fazer um vídeo com várias ideias legais pra você decorar o seu quarto pro Halloween com uma temática mais de terror Esse vídeo é uma colaboração com a Gabi então lá no canal dela, ela também mostrou várias ideias pra vocês decorarem o quarto de vocês então assim que vocês assistirem esse vídeo vocês podem passar lá pra ver o que ela preparou pra vocês Vou deixar o link aqui nos cards e também no box de informações E aqui no meu canal eu vou mostrar pra vocês alguns itens bem baratos e bem fáceis de fazer pra decorar o seu quarto e deixar tudo bem assustador Então se você gosta desse tema se você já gostou aqui do que você está vendo no cenário já aproveita e clica no gostei se você é novo aqui no canal se inscreve também pra receber todos os vídeos e ativem as notificações que é o sininho que está aqui embaixo Então vamos pro vídeo, eu espero que vocês gostem Então vamos começar pelos mais fáceis que são esses morceguinhos que ficam super legais na parede O primeiro passo é desenhar a forma de um morcego numa cartolina preta Você pode fazer essa parte à mão livre mesmo porque é bem fácil Esse primeiro morcego vai servir como um molde para os demais então é só você ir riscando a forma na cartolina que fica bem mais fácil Aí é só recortar e depois cola na parede com fita adesiva Agora a gente vai fazer aquele braço enterrado meio macabro e ele também é bem simples de fazer Você vai precisar de um potinho de planta algum vasinho que você tem aí na sua casa e a primeira coisa é encher ele de terra Você também vai precisar de um braço ou uma perna de boneca que a gente vai manchar com tinta Eu usei tons de verde e de marrom pra parecer que ele tá bem sujo e cheio de hematomas Também usei um pouco de vermelho pra dar um aspecto de sangue e depois enterrei ele na terra Pra finalizar é só cobrir com algumas pedrinhas e pronto A nossa próxima ideia é essa almofada super bonitinha do Jack A gente vai precisar de um tecido branco Eu tô usando o Oxford que é bem baratinho Mas vocês fiquem à vontade pra escolher o melhor Em seguida eu marquei dois círculos no tecido Agora a gente precisa colar as bordas da nossa almofada Pra isso eu usei cola quente Essa parte não tem nenhum segredo É só ir colando as bordinhas devagar Só que não se esqueça de que essa parte precisa ser feita do lado avesso E você precisa deixar um espaço aberto Que é por onde a gente vai colocar o enchimento depois Quando você acabar essa parte é só desvirar a almofada Pra fazer os detalhes eu tô usando corino preto Mas você pode usar feltro ou qualquer outro tecido que você ache melhor No lado avesso do tecido eu vou marcar os olhos, o nariz e a boca do Jack Pra isso você pode usar uma imagem de referência da internet Aí a gente precisa recortar todas essas formas E uma dica pra você não correr o risco de ficar torto É posicionar as formas em cima da almofada antes de colar E aí com a cola quente você vai colando no lugar que você já marcou antes Quando tudo já estiver no seu lugar vamos encher a almofada O último passo é fechar aquela abertura que a gente deixou Essa parte é mais chatinha mas é só fazendo com calma E lembrar de virar o tecido pra dentro pra ficar um acabamento melhor Essas lanternas de múmias também são muito legais e muito fáceis e baratas A gente vai precisar de um pote de vidro Esses que você tem aí de palmito, de azeitona, qualquer coisa E também de ataduras que você encontra bem baratinho nas farmácias A gente vai enrolar essa atadura no pote de vidro Fazendo como se fossem as faixas de uma múmia A parte que precisar colar você pode usar cola branca Pra fazer os olhos da múmia eu fiz as formas com papel preto e branco E colei com cola branca de novo E pra iluminar a gente pode usar aquelas velinhas fakes Ou mesmo pisca-pisca Então gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as ideias que eu mostrei aqui pra vocês Como vocês puderam ver, todas elas são muito fáceis, muito baratas Não precisa ter muitas habilidades pra preparar nada disso Então eu espero que vocês também consigam fazer aí na casa de vocês Pra deixar tudo muito mais legal pro Halloween Se você esqueceu de clicar no gostei lá no começo Pode clicar agora que eu espero um pouquinho Pode ir lá Então por hoje é só isso tudo Um beijo enorme e tchau!